E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje vou trazer para vocês os rádios do mapa Zetsubonoshima, todos eles traduzidos. Bom galera, eu não estou conseguindo fazer muitos vídeos, como vocês podem ver aí, eu fiquei bastante tempo sem postar, mas é porque as coisas da faculdade estão bem corridas mesmo. E já já eu vou entrar também em semana de provas, vocês sabem como é que é, né? Mas enfim, eu vou fazer aquele mesmo esquema de sempre, nos vídeos, certo? Eu vou deixar o áudio original em inglês, para quem entende inglês poder escutar da forma original, sem ter nenhuma tradução aí que possa mudar o sentido do áudio. E para quem não conseguir entender inglês, eu vou deixar a legenda ali para vocês lerem, beleza? O que o rádio está passando, ok? Então é isso aí, no total são 5 rádios, e a cada rádio que eu for passando, eu vou comentar o que de importante a gente deve tirar deles, o que de importante tem neles, beleza? Mas eu já vou adiantando aqui para vocês, que não dá para tirar muitas conclusões com os rádios. Em geral, eles são bem confusos e a gente ainda precisa de mais informação para ter uma ideia clara do que está acontecendo. Tudo certo? Então vamos lá com os rádios. Realidade itself is shifting. Eu encontro myself reflecting no memórias que eu não tenho mais certeza da minha própria. Beyond the window, eu saw a wasteland, stretching as far as the eye could see. I saw a scourge visited upon the earth. I saw the children withered before my eyes. That was before, before he came. Samantha has been returned to me once more. As have you, Edward. As have you. Então pessoal, a primeira coisa que a gente deve notar é que a gente não pode confiar agora, de maneira cega, tudo que os personagens falam. Por que a Gatenek? Eu não entendi. Então, é porque devido as alterações lá que a Samantha causou na Origins, abrindo aquela fenda no espaço-tempo, e causando também um meio que um colapso nas timelines, parece que as lembranças dos personagens estão se misturando com as outras versões de outro universo. Ou seja, um Maxis de um universo, ele começa a ter lembranças de um outro Maxis de um outro universo, ou de uma outra timeline. Então, nem tudo que eles estão achando que viram, realmente aconteceu com eles. Uma evidência que reforça isso, é que na cutscene final da Zetsu Bonoshima, o Takeo original fala das vitórias dele e tudo mais. E o Takeo da Origins, fala que compartilha muito dessas memórias. Algumas porque ele mesmo deve ter realizado, e outras por causa dessa mistura de memórias. Então vamos tomar muito cuidado agora, sobre o que os personagens falam, sobre as ações que eles fizeram. Talvez, esse personagem nunca fez essa ação, porque ele na verdade, ele fez essa ação em um outro universo, em uma outra timeline. Só que, por causa do colapso entre os universos, essas memórias estão acabando indo de um lugar para o outro, e misturando entre os personagens. O Maxis, nesse rádio, ele cita uma visão sobre um deserto. O que seria isso? A gente ainda não sabe ainda. Mas o mais importante é que, depois disso, ele cita a visita de um flagelo sobre a Terra. Esse flagelo, provavelmente, é uma referência aos Apoticons tentando invadir a Terra, ou tentando pegar o universo para eles. Maxis, também ele acaba vendo que as crianças estão intimidadas e com medo dessa visita. Será que os Apoticons estão tentando pegar Samanta de alguma forma? A parte no final do rádio, sobre antes dele vir, pode ser uma referência ao M, que está ajudando o Maxis no seu plano. E aí, como você sabe disso, HTNEC? Bom, tem uma cifra que eu não mostrei aqui no canal ainda, mas ela acaba dizendo que o Maxis está seguindo o plano de M. E futuramente eu trago essa cifra, ok? Bom, a última parte desse rádio é sobre a Samanta ser devolvida. Bom, não dá para interpretar muito bem isso agora, mas eu acredito que tem alguma ligação com alguns rádios lá da The Giant, que também são bem estranhos. Alguns rádios da The Giant citam que a Samanta voltou para a Maxis, porém não está do mesmo jeito, está de uma forma estranha, no sentido de que ela não se comporta da mesma maneira. Bom, isso daí é só mais para frente para a gente entender mesmo. Então, vamos para o próximo rádio. Ele me explicou tudo para mim. Ele vai explicá-lo para você. Apesar de muito presença, devia lógica, devia razão, ele me disse que ele iria ajudar. Eu não poderia refutar. Esse rádio, apesar de muito esquisito, ele é bem tranquilo. Maxis conta que alguém está ajudando ele, provavelmente se referindo ao M, que eu disse lá no rádio passado. Bom, se você até agora, eu falei M aí acho que três vezes e você não entendeu direito, eu tenho dois vídeos que estão na descrição para você entender melhor. E se você está querendo ficar um pouquinho melhor aí sobre esse conceito de quem é esse M, dá uma conferida lá depois, ok? Bom, o Maxis disse que a presença dele não fazia lógica. Então, na verdade seria isso um indício que esse tal de M, ele seria de outro universo, de outra timeline? A gente não sabe ainda. A sirena não escutou em muitos meses. Eu estou confuso pelo mundo mudando em mim. Eu olho minhas mãos e não são as mãos que eu lembro. Os rádios, os veis e os espinhos que me texturaram a minha pele, foram desaparecer. Como se o tempo se tornasse contra a sua ordem natural. Mais uma vez, a gente tem essa sirene sendo mencionada em um rádio. Bom, trata-se de uma referência na cutscene final da Origins. Pela lógica, isso é pela lógica, né? Porque os zombies, vocês sabem como é, bem maluco as coisas, certo? Mas enfim, pela lógica, se a sirene não toca há muito tempo, significa que isso possa ser após a cutscene da Origins. Ou seja, se na cutscene da Origins a gente está escutando a sirene tocar, e o rádio fala que a sirene está há muito tempo sem tocar, então provavelmente esse rádio se passa depois da cutscene da Origins. Há algum tempo depois da cutscene da Origins. Bom, existe um rádio na The Giant que cita a ausência também do som da sirene, e nesse contexto as crianças tinham sumido, desaparecido. Além de o Maxis citar uma radiação perigosa que está ali ao redor. Parece que as coisas nesse rádio da The Giant também não vão nada bem, e que provavelmente nesse daqui da Zetsu Bonoshima também não estão nada bem. Outra coisa interessante nesse rádio é que o Maxis parece que está rejuvenescendo, por causa que as manchas de pele estão sumindo, as mãos também ele não está reconhecendo, porque provavelmente deve ser as mãos de quando ele era mais novo. Isso pode ocorrer por dois motivos que eu penso. Primeiro, parece que o Maxis possui uma reação diferente quando ele entra em contato com o Elemento 115, e por isso ele rejuvenesce. Ou talvez, a segunda coisa que eu penso é que as fendas criadas pela Samanta lá na Origins fez com que em alguns locais do universo, o tempo esteja se comportando de forma inversa, ou seja, ele está indo do futuro para o passado. É meio bizarro isso, mas o rádio abre possibilidade para isso. Esse rádio aqui é muito interessante. Bom, primeiro, sobre o isolamento, acredito que seja em relação aos altos níveis de radiação que eu falei sobre o rádio da The Giant lá. Ou seja, esse rádio provavelmente deve se passar próximo do local e próximo da época dos rádios que citam a sirene, lá da casa da Samanta. No final do rádio, é citado que houve uma batida na porta, e é uma interpretação que agora vai ficar bem tensa. Bom, vocês lembram que eu tinha falado que esse rádio se passa próximo da época das sirenes, ou pelo menos da ausência das sirenes, e que os níveis de radiação ao redor desse local estão bem altos e que isso pode ser perigoso? Então, tanto os níveis de radiação como a ausência da sirene podem indicar que o Maxis, nesse rádio aqui que a gente acabou de escutar, ele deve estar provavelmente na sua casa, que provavelmente seria a cutscene final da Origins, o local da cutscene final da Origins. A batida na porta significa que alguém chegou nessa casa. Agora, quem seria essa pessoa? Poderia ser, na verdade, os Apoticons, poderia ser o Richthofen, ou o próprio M que o Maxis tanto cita. Bom, só pra quem tá meio perdido aí, eu coloquei o Richthofen nessa lista, porque existe outra cifra na Zetsu Bonoshima, que fala a seguinte frase, né, que após eles terminarem o que deve ser feito, eles irão voltar pra casa. Bom, depois eu vou trazer sobre essa cifra, mas por causa dela, eu não posso tirar o Richthofen aí dessa possibilidade, ok? Você acreditou uma promessa para mim, Edward. Isso pode ser um tempo atrás, mas eu tenho certeza que você não ter esquecido. Você acreditou que seguisse minhas instruções, que concordassem com minha cada ordem. Você acreditou que enactasse qualquer plan que eu convoquei para você, tudo na esperança que possamos overcome o caos que nós mesmos criamos. Você mantém sua palavra. Por último, esse rádio mostra que o Richthofen da Origins fez uma promessa para o Maxis em ajudar no plano dele. Mas o mais importante é que o Maxis esconde algumas coisas. E isso parece muito estranho. Por que esconder algumas verdades? O Maxis provavelmente deve estar fazendo isso, porque se o Richthofen soubesse de tudo, talvez algumas dessas verdades seriam o estopim para que ele não fizesse a risca tudo que o Maxis está pedindo. Então é por isso que ele acaba escondendo. Mas o que são essas verdades que o Maxis está negando, a gente ainda não dá para saber. Ok, pessoal. Por enquanto, não dá para fazer teorias mais à frente do que isso. Os rádios desse mapa acabam fazendo de uma forma bem direta até uma ligação com os rádios da The Giant. E a gente precisa de mais informações ainda para tirar melhores conclusões. Provavelmente aí vindo nos próximos mapas. Comenta aí, não esquece de comentar que eu vou dar uma olhada sobre o que vocês acharam desses rádios e o que vocês acham que vai acontecer. Quais são suas teorias? Eu vou ler aí no campo de comentários. Ok? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. E não se esqueça aí de avaliar o vídeo para ajudar no feedback do canal. Beleza? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e até mais. E tchau! E aí As we move forward, the spirit will watch over our backs. We'll be right back.